Salve aí galerinha, tudo beleza? É o Alan aqui na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês hoje Então galera, hoje eu decidi começar aqui uma série do GTA San Andreas dublado Tá, mas como assim uma série né? Na verdade a gente já trouxe aqui no caso a dublagem pro canal Vocês já sabem disso, foi até a demo 5.0 Pra quem não tá tão acompanhando tanto assim né, vou explicar novamente A demo 5.0, do que se trata? Tem todas as missões dubladas, da primeira até a última missão, que são 101 missões Porém o jogo inteiro não está dublado ainda né, são mais ou menos em torno de 50% Por que não tá dublado? Porque tem muita coisa ainda pra gente dublar Tem os NPCs na rua, né, o objetivo desse projeto aqui, quando a gente concluir É deixar o game inteiro do GTA San Andreas dublado Ou seja, os NPCs da rua, as rádios, as gangues, enfim Tudo que tem fala no jogo né, a gente deixa dublado E é um trabalho muito grande né, começou em 2019, um trabalho bem ambicioso Eu tive a ajuda de várias pessoas ali na parte da dublagem, na edição também algumas pessoas me ajudaram O Rafael Godoy me ajudou nos ports ali pra portar pro Android, pras outras versões né E hoje eu quero rejulgar, desde a primeira missão, cada vídeo eu pretendo fazer em média de duas a três missões E fazendo alguns comentários sobre a dublagem, algumas curiosidades e tal, pra vocês entenderem como foi todo esse processo Beleza? Então é isso galera, eu vou... Vamos começar aqui né Começar um novo jogo aqui Quando tiver cutscene eu vou ficar quieto, quando não tiver eu vou conversando aqui com vocês, beleza? Ah, e mais uma coisa, se vocês tiverem algum comentário, eu sei que o vídeo não é ao vivo Mas vamos supor, se vocês tem algum comentário, alguma dúvida, sugestão, qualquer coisa desse tipo Deixem, eu peço que vocês deixem aqui no comentário, não esqueçam de dar o like também aqui pro vídeo que ajuda muito No vídeo seguinte né, no caso esse é o vídeo número um da série, no vídeo dois Eu posso estar lendo esses comentários, respondendo as perguntas e tudo mais E vamos dar continuidade assim, beleza? Tô jogando no Android No Poco X3 Pro, que é meu celular Depois de cinco anos na Costa Leste, tava na hora de voltar pra casa Bem-vindo ao aeroporto de Roussantos E aí? Não, é o Switch E aí o Switch, o que que manda? É a mamãe, cara Ela morreu, mano Passageiro, morte suas mãos Parado Fique de joelhos Agora pro chão Lá vamos mais Eu fico com isso Vocês demoraram Entra no carro É, vai com calma, velho Pô Olha a cabeça Eu avisei Cai fora daqui, seu idiota fedido Mexicano de merda Ei, foi mal aí Ô minha mala Qual foi, caralho? Minha mala E como você tá, caralho? Como está sua maravilhosa família? Eu vim enterrar a minha mãe Você já tá ligado nisso? É, eu acho que eu sou Então, o que mais você conseguiu assim tão rápido, caralho? Nada Eu agora moro em Nibet, Cid, mano Estou limpo? Correto Não Você nunca vai estar limpo, caralho O que temos aqui? Esta é a arma que foi usada para matar Um oficial de polícia há menos de 10 minutos atrás Oficial Pendleton Um bom homem, posso dizer Você trabalha rápido em Nibet Você sabe que acabei de sair do avião É, que bom que encontramos você e recuperamos a arma Essa arma não é minha Não diga asneiras, caralho É, não diga besteiras, caralho Que porra vocês querem de mim dessa vez, cara? Quando precisarmos de você, nós iremos encontrar E enquanto isso, não tente matar mais nenhum político Eu não posso me deixar aqui Essa área dos balas Eu achei que você tinha dito que era inocente, caralho Você não mata mais Vejo você por aí como doce, caralho O que? O oficial Pendleton está morto? Estamos a... Ah, merda Lá vamos nós de novo O pior lugar do mundo Rolling Heights Bolas Country Eu já não represento a Globo faz 5 anos Mas as bolas estão tacando foda-se E aqui começa a nossa jornada épica No GTA Sandras dublado no Android É, quem fez a voz do CJ, galera Foi o Renan Oliveira, né? Ele tem um canal aqui no YouTube chamado SNFC Dublagens Ele já trabalha aqui com a minha equipe Já faz um bom tempo, né? Eu fiz várias audições, né? No caso, pra escolher o Renan, né? E eu achei que a voz dele se encaixava muito bem, né? Porque assim, eu queria uma pessoa Que tivesse uma voz mais malandrona e tal, né? E tivesse a responsabilidade, né? E o Renan eu só tenho a agradecer Porque ele é o papel principal, né? A nossa estrela aqui do GTA Sandras, né? Eu não tinha como pegar alguém assim pra dublar Que desistisse no meio do caminho Senão eu ia me quebrar as pernas, né? E ele levou até o fim das missões ali Agora vai gravar os áudios de reações também Que são mais ou menos 4.200 áudios Do CJ brigando, enfim Falando aquelas frases fora da missão, né? E tem bastante trabalho ainda Só tenho a agradecer aqui ao Renan Eu fiz audiência Foi um dos papéis mais difíceis assim pra escolher Porque é difícil você achar uma voz assim Igual do CJ, né? Tem gente que não gostou, que criticou e tal Mas eu achei que ficou muito boa E a interpretação dele Né? Ele sobre entrar no personagem e tal Ficou muito bacana Groove Street Lá Pelo menos era minha casa Antes de eu ter fudido com tudo Então vamos lá Já tem alguns NPCs aqui nessa demo dublada São poucos, né? Mas na demo 6.0 vai ser bacana Que você vai interagir Vai andar com o pessoal ali Digamos Ver o que eles falam e tudo mais Por exemplo, essa daqui Vem, mostra-me o que você tem Ó, essa fala que ele fez É uma fala de reação, né? Na demo 6.0 já vai estar dublada Para com isso Calma a boca A mamãe vai ouvir Mamãe, ele ficou procurando alguma coisa Escolheu a casa errada, otário Oh, ei, 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 Big Smoke Sou eu, calma Calma, porra CJ? Oh, CJ É você mesmo, cara? Como é que você tá, meu chapa? Não, velho A minha mãe, cara Porra Ei, eu não sei como é que isso foi acontecer, cara Mas eu vou atrás de quem matou a sua mãe Eu prometo As ruas são cruéis, amigo É que nem diz no livro Nós somos abençoados e amaldiçoados Que porra de livro é esse? As mesmas coisas que nos fazem rir Nos fazem chorar Ei, mas agora a gente tem que cuidar dos nossos negócios, cara Vamos ver seu irmão no cemitério Vamos lá Quer dirigir? Beleza, pode ser, pô Pelo carro, Smoke Você me conhece Não vacila Mantenha a verdade e seus favores Senti sua falta nesses cinco anos, cara Tô realmente feliz em te ver E aí, galera Olha só quem eu encontrei de rolê Carol, e aí? Bom te ver Cara, eu não acredito que ela se foi, velho Esse é só mais um funeral que você foge, seu palhaço Igual do Brian Aí, ela também era minha mãe Parece que nos últimos cinco anos não, legal Como é? Que porra, vocês... E onde você pensa que tá indo? Não enche o saco Tô indo ver o Cesar O cacete que você vai Você não vai se meter com eles Você sabe que nós não gostamos... Ai, eu amo ele Quem tu pensa que é? Pelo menos eu tenho princípios Cara, isso te faz um americano honesto Pô, Carl, fala pra ele Carl, não fala merda Contanto que ele atrate bem Se ele desrespeitar, ele já era Quem é tu pra dizer isso? Como se fosse da sua conta? Vai se foder, Sweet Puta que pariu Aí eu fiz uma ponta na dublagem Eu fiz esse bala aí Que aparece atirando ali Coloquei uma música do Racionais ali Metiu louco E foi um processo bem grande De ensinar as audições Para selecionar os personagens Tinha muita gente Que iria participar Isso te traz boas lembranças, hein, CJ? As coisas mudaram por aqui CJ, fica olhando aqui, cara Nossa senhora Bugou tudo, meu Deus Sim Essa é boa, galera E agora? Meu Caí no limbo ali E minha bairra? E agora? Meu É, a coisa que isso acontece De ter as sandras, né? Oh, f*** C*** Como é que eu vou pegar a bike agora? Caraca Já tivemos um problema técnico Aqui já no começo, né? Meu Chapéu É coisa que acontece, né? A gente sabe De ter as sandras É bem previsível Às vezes acontece Não tem nada a ver Com a dublagem Em si, né? Eu vou começar um novo jogo aqui Não tem jeito Começamos bem já, sério Que eu vou cortar Como já falou Já sabe, né? Então, galera Voltando aqui ao assunto, né? Não espere ser uma série espetacular Com uma gameplay foda Porque na verdade é assim Essa série Ó, esse que dublou foi o Marcio Marcio do Dub Enfim Não espere uma série espetacular Com uma gameplay foda Assim, né? O intuito dessa série É justamente falar sobre a dublagem Né? Projeta a dublagem E tal Como eu tava falando Teve muita audição Pra fazer os personagens Principais, né? Essa prostituta aqui Já tá dublada Se não me engano Ah, meteu a bala já Vou fugir Senão eu vou morrer Mas Nossa senhora Tá muito foda Eu aumentei o tráfico aqui Eu... Eu medo dos caras Aquela prostituta Mesma dubladora Da Catalina Que boa? A Catalina Já tem alguns NPCs do lado Mas são poucos Eu vou só mudar aqui uma coisinha Aqui Eu vou abaixar aqui a rádio Pra não dar problema Beleza? A gente sabe como é que é, né? É... Nessa demo 5.0 Ele já tem alguns NPCs dublados Mas são poucos, né? Mais ou menos uns 5 Na demo 6.0 Vai ter muito mais Tem alguns áudios Beleza, pode ser, pô Tem alguns áudios, galera Que no caso Na ISO do jogo São áudios de missões Que foram excluídas do jogo Mas na ISO No arquivo do jogo E não tem esses áudios Tem alguns mods Pra poder restaurar Esses áudios Pra jogar Essas missões excluídas É bem bacana Aqui eu vou cortar Como a gente já viu, né? Deu aquele bug ali No original eu não falava nada Mas eu resolvi deixar ali Quer dar um chan Vamos ver se não vai me trancar de novo, né? Eu parar no lindo de novo Tá incrível Isso te traz boas lembranças nesse game As coisas mudaram por aqui Ó, aí vem o bala O bala tá muito violento, cara Então não morrer Morrer na primeira prisão Ele tá feio, né? É isso, tem uma cola Como tudo ficou uma merda Eu pensei que isso aqui é a área da... Droga! Um carro dos balas atrás de nós Expare-se! Toma cola, hein? Continue, filho da puta Quem é do Blow Rider Foi o Railton, né? O nome dele é Eric Taek, né? É Railton, na verdade O apelido dele é Eric Taek Ele tem um canal aqui no YouTube Também de viagem O cara manda muito bem, cara Por que se incomodou em voltar? O pessoal gostou muito da interpretação Da fala dele Voltando pro show, Neto! E quem fez o Big Smoke foi o Juan Silva Ou o Juan Castro Ele fez o Chris no Resident Evil também Ele tem uma voz Parecida com o dublador do Rick Do The Walking Dead Claro que no Big Smoke ele soube interpretar Mudou a voz dele e tudo mais Mas ele tem uma voz muito boa também A maioria desse pessoal que dubla aqui comigo Eu descobri num grupo chamado FanDub de versão BR Que é um grupo que tem no Facebook Lá eu publiquei que tô fazendo uns projetos e tal E fui fazendo as audições por lá, né? Tem muita gente que participa aqui Que faz teatro também, né? Pessoal que faz teatro Que tem uma facilidade de interpretação, né? Saber falar melhor e tudo mais, né? E eu não preparei minha voz, galera Eu acredito que todo mundo tem talento, assim, né? Mas é... Como é que eu posso dizer? Tem que preparar, né? Tem que estudar Trabalhar a voz, né? A minha voz, como eu não trabalhei Eu prefiro ficar nas edições, né? Às vezes eu faço uma pontinha ou outra Um NPC ou outra Mas como personagem principal Eu não me arrisco, né? Porque minha voz não é muito boa pra dublagem não, né? Eu não curto muito Talvez se eu trabalhasse Fizesse umas FanDub e tal, né? Pra melhorar Eu podia ficar legal, né? Mas não... Não é muito meu foco Prefiro ficar na mixagem, na dublagem, né? O Laranja ali já tá dublado também Acabei com aqueles filhos da puta Mostrei pra eles quem é o Gangster Aqui é o Ryder, mano Então quando você vai, Carl? Eu não sei, cara Talvez eu fique aqui A situação tá uma merda A última coisa que precisamos era a sua ajuda Ah, qual é, cara? Eu não vou te deixar na mão Eu juro Ei, vamos chamar uns passos aqui do bairro E dar uma chapada, tá feio? Aí eu andei o dia todo Eu tô cansado, cara Eu alcanço vocês depois Aí, depois vai ver a gente, cara A gente tá em casa Sim E também mude essas cores, otário E um corte de cabelo É embaçado ser visto com você A dublagem, como vocês sabem, né? A dublagem brasileira tem muita adaptação, né? Tem muita coisa que não tem como a gente seguir Ao pé da letra que ele fala em inglês Porque fica sem sentido, né? Principalmente nas falas dos NPCs Assim, tem piadas Coisas assim que em inglês tem sentido E mais em português não tem Daí na tradução Eu procuro, tipo assim Fazer o mais fiel possível Mas tem coisa que não tem jeito Tem que adaptar Ó, esse já tá dublado aqui Caralho, tu bebeu suco de esgoto, filha da puta? Não, por favor, escute Vê se sossego fraco, caralho Ó, esse já tá dublado Na outra demo, vai ter Não sei se vai ter todas Mas o meu objetivo na demo final, né? Na versão final Dublar todos esses NPCs E assim, as falas dos NPCs A gente tem que ter um cuidado Porque assim, o game Ele tem um banco de falas Como eu já falei antes, né? E o máximo, assim, do tamanho das falas São até 3 segundos Mais que 3 segundos Ele buga no jogo, né? Ou vai ficar mudo Ou não vai rodar, entendeu? Daí por isso que eu tenho que Respeitar esses 3 segundos Não pode ultrapassar Tem alguns efeitos na Audacity, né? Que é o programa que eu edito Pra poder, digamos, acelerar a voz, né? Vamos supor Só pra vocês entenderem No áudio inglês A fala dele é 5 segundos, né? Aliás É... 3 segundos No áudio dublado Ele ficou 5 segundos Ou seja, eu vou ter que acelerar Deixar o que o cara falar em português Em 3 segundos Eu vou ter que acelerar um pouquinho a fala Eu só não posso usar muito esse efeito Porque senão ele distorce a fala, entendeu? Às vezes a gente tem que adaptar e tudo mais, né? Aqui é o áudio de ligações Alô, eu sei te explicar algumas coisas Switch, e aí? Qual é a boa? Desde que você fugiu As coisas mudaram por aqui A família Grove Street não é mais grande A família Seville Boulevard E a família Templar Drive se estranharam E se separaram da Grove Enquanto matamos nós mesmos Os balas e os vagos tomaram tudo Então fique esperto por aí Eu tô ligado Valeu pela dica Tranquilo Aqui Isso que rodou aqui São os áudios das ligações, né? Quando um personagem liga pro outro São outro banco de falas, né? No caso que tem no jogo Galera, só tem uma coisa aqui Eu vou ter que cortar as apresentações Que tem em música, né? Pra não dar cópia aqui no YouTube Beleza? Mas são poucas coisas aqui, né? Só pra não dar problema aqui com o vídeo Da monetização Aí, me mostra como ele dirige na costa leste, parceiro Aqui eu cortei só porque tinha uma musiquinha, né? E daí eu resolvi cortar só pra não dar cópia aqui no vídeo Beleza? Mas não é nada aqui Vocês jogando vocês vão poder Escutar, entendendo Não fique esperando eu beijar a sua bunda Ou algo assim Pra mim, se ainda é um fraco É, tá certo Valeu, irmão Sim Não há de que E agora vamos ver o Reese, né? Que é o Barbeador ali O barbeiro, né? Barbeador O Quem dublou ele foi o mesmo cara que dublou o Cesar Vialpando Tá aqui a cadeira, CJ É o Wanderson Sampaio O cara também é dublador Já dublou filmes e tal O que você quer fazer com o seu melão? Com o seu melão Manda um oi pro teu irmão por mim E eu tenho várias falas, né? Quando você sai, você quer dizer Eu falo uma coisa diferente Nossa, CJ, senta aí O que você está procurando, Cole? Cara, como eu sou bom Diz pro Big Smoke que ele precisa de um corte Que merda, hein? Eu disse pra você que ele era louco Cara, tu tá estragada Mano, o que que é isso? Essa merda tá ridícula Sem respeito com o bairro Tudo limpo e tal Tu tá magro pra caralho, CJ Vai pegar alguma coisa pra comer Vou terminar isso aqui e depois Cuidar de uns negócios Agora a gente tem aquela parte Que a gente tem que assaltar a pizzaria Aqui vai ter uma voz famosa Que talvez vocês vão reconhecer Do atendente da pizzaria Quem dublou ele foi nada mais Nada menos que o Sandinplay Um youtuber bem conhecido Bem famoso aqui no Brasil Que é bem conhecido também Por fazer vídeo do GTA Sandras Ele participou aqui Ficou bem legal a dublagem dele Você vai querer uma pizza ou o que? Ué, sou o Sandinplay falando Cuidado, tá quente Até mais Um beijo e um queijo Só isso no NPC tem o que? Acho que umas 40, 50 falas Nós empilha alto, senhor É muita coisa Lindo, belo e pronto Aqui Próximo E além do trabalho No caso do pessoal Fazer as falas, né? Tem que fazer a tradução Por isso que demora muito Aproveita a refeição, senhor Tem um Mac de Afeliz Mac de Afeliz é boa E aí, gringo Aproveita Tamo sem guardanapo Passa a grana Isso é um assalto Ryder Isso de novo não Não sou eu, otário Ninguém é tão baixinho Eu sinto muito pelo seu pai Ô caralho, você tá maluco Vamos dar um fora daqui O velho se dia de sempre Fraco, sempre fraco Ah, merda, corre Não vai ser fácil Vocês roubaram aqui, não Tá esperando o que, otário? Leva a gente pra Grove, cuzão Teve alguns outros youtubers que participaram aqui Foi o Venão do Hard Level Fez um, se não me engano fez o Getro Que é o mecânico lá do CJ que aparece em San Diego Teve o Max também, que é um outro youtuber conhecido Também tem mais 100 mil inscritos que participou aqui Ele fez um NPC na praia, na verdade O cara que anda de bermuda e tal Ah, e teve o outro também que é o A Sopra Fitas O Buzang Ele também fez um NPC aqui no jogo Ele fez um carinha que é um maluco Meio que um mendigo lá Que ele é um super herói e tal O legal do GTA San Andreas, galera Em relação a dublagem, né Depois que você descobre Cada personagem foi trabalhando uma história nele Ele tem uma personalidade Enfim, é muito louco Parece que cada personagem do jogo foi trabalhado A história dele, coisa assim, entendeu É muito doido O que ele fala e tudo mais E tem muita besteirada na parte da rádio Também é muito engraçado Tem cada diálogo assim que é muito hilário, sabe No jogo Vamos lá, gordão Olha pra você Gordão Olha pra você Olha pra... Olha só, tá lá Tu acha que pode voltar pro grupo? Foi o que eu te falei, mano Tua palavra não faz merda nenhuma aqui Ah, coé, cara Dá um tempo Precisamos do jerguer E é esse, tia Fica em evidência Os irmãos de ossos estão juntos novamente Dá uma salota E bota o nosso a merda Primeiro começa na nossa área Depois a gente se espalha E toma todo o bairro de novo Já se esqueceu, gordão Vamos jogar Deixa eu ver o que você tem pra me mostrar Ei, espere Ah, então pensou em ir com o seu maninho, né Ah, relaxa, menzinho Vamos lá, tem sido difícil Você quer dirigir? Claro, com certeza Quem fez a voz do Switch foi o Gabriel do Tel O cara manda muito bem também Como eu estava falando, né Os GTA, os diálogos são muito engraçados Os NPC, sabe É meio que uma paródia, assim, na realidade Fala muita besteira Tem personagem que fala sobre a casa do swing Fala... Tem uma da rádio lá Acho que é a Beth, se não me engano Na verdade, quem vai dublar ela É uma radialista de verdade, sabe E ela tem uma habilidade De tocar gaita Com as partes íntimas, sabe Tipo, é muito engraçado, sabe Ela já teve sete ex-maridos Assassinou, dá pra entender que ela assassinou Os ex-maridos zelos lá e tal E é uma personagem bem excêntrica Fica bem doidona, assim, sabe Fica ligado enquanto eu peço essa aqui é Enfim, é só besteira, né GTA San Andreas Mas é engraçado demais Quando eu tiver 100% dublado Vai ser muito legal a imersão que vai dar, né Só entender tudo E como eu falei, né Depois que a gente terminar esse projeto Vai demorar muito, né Sei lá, pra terminar tudo Talvez mais uns dois anos, não sei Mas quando terminar tudo Eu quero partir pro GTA V, né Até lá talvez eu tenha um computador melhor O que me impede um pouco é o meu setup, né O meu setup é muito fraco ainda, sabe Eu edito tudo no notebook Eu consegui comprar um celularzinho um pouco melhor Que é um Poco X3 Pro Às vezes eu gravo os gameplays aqui Mas eu precisava, tipo Por exemplo, pra editar um GTA V, né Precisava de um computador melhor, sabe Daí eu ia ter mais liberdade, né Pra pegar esses jogos mais pesados, digamos assim, né Da rádio, né Voltando a falar das rádios Por exemplo, se vai chover É mudo que o cara vai falar na rádio Conforme o tempo Sabe, se a ponte tá aberta Os eventos O jogo, tipo Tem uma parte que o Odelok, né Ele fala na rádio Faz uma participação O Big Smoke também tem uma participação na rádio Tipo, é muito louco, sabe Muito evento que acontece, sabe Vamos lá, vamos pro território dos Balas Tem uns malucos, assim Que acreditam em alienígenas Tem uma religião no jogo Que agora me fugiu o nome Mas é a... Epsilon Epsilonismo Que é como se fosse uma seita Uma religião Que tem o jogo do GTA San Andreas Começou no GTA San Andreas Se não me engano vai até no GTA V também Tem uns malucos que acreditam em si Epsilonismo Que é tipo uma religião, sabe Um negócio muito doido Enfim, foi criado todo um universo aqui pro jogo É um jogo muito foda, sabe Depois que você entende, assim, digamos Os diálogos, né Por exemplo, lá os Balas ali parados, né Volta para Grover Ó, tipo, se você tem um mod ali que você usa Que o Nobreza fez Você, tipo, viaja com a câmera livre Você escuta o que eles falam, sabe Quando passa uma moça na rua Eles mexem com a moça Tipo, eles ficam bebendo É... Tipo, é muito, muito da hora, sabe Porque a... Tipo, o cara que programou tudo isso Foi muito inteligente, sabe Não é só, tipo, usando NPC ali Falando coisas aleatórias, sabe Tipo, é... Cada ação Que, por exemplo, você dá um acidente no bairro O cara comenta E aí, valeu Porra, fica acontecendo os acidentes aqui no bairro Não sei o que Tipo, é muito, muito da hora, sabe Depois disso aqui Iremos fazer outro em outro bairro O cara que programou esse jogo aí Foi muito inteligente, né Acredito que não foi... Foi várias pessoas, né Com certeza Deve ter dado um trabalho enorme Só na dublagem, né Só foi uma dublagem, né Foi mais 100 pessoas que fizeram as falas, sabe É... Alguns repetiram Mas poucas repetiram assim as falas, né E é muita coisa, galera Nossa, tem muito trabalho ainda pela frente Vou precisar de muita ajuda Eu precisava também de alguém pra traduzir, né Alguém que gostasse de traduzir texto, tudo mais Pra agilizar o processo, né Porque não é só pegar, digamos, os áudios e dublar, né Você tem que traduzir Tem que adaptar as falas É muito, muito trampo, né Só pra uma pessoa fazer, demora mesmo Mas eu vou voltar com tudo Como eu falei, né Assim que eu terminar o Div My Cry Eu vou voltar com tudo pra lançar a Demo 6.0 O mais breve possível Eu vou voltar com tudo pra lançar a Demo 6.0 Então, rápido, entre O GTS 5 também vai ser da hora, né O GTS 5 também vai ser da hora pra um dublar Nossa, ele não tem tantas missões igual o Sander Se não me engano, aí 70, 80 missões Mas tem muita NPC, né Pra gente que o conteúdo dele seja muito maior, né Ah, e eu vou precisar ainda Digamos, quem quer participar da dublagem, galera Eu sei que, tipo, tem muita gente que quer participar, né Fazer os NPCs Eu vou precisar de ajuda Só que vai demorar um pouco Porque como eu falei Eu tenho que fazer a tradução Não tá pronta ainda as traduções Digamos, de todo o conteúdo, sabe E vai demorar um pouco por isso, né Conforme eu for traduzindo Eu vou escalando os dubladores pra fazer, né E, assim, vai precisar de muitas falas femininas também, né Masculinas tem muitas pessoas que querem participar Mas femininas nem tanto Porque o GTS 5 tem muito palavrão, né Tem mulher que não gosta de gravar palavrão Tipo de coisa, né, entendeu Aí esse daqui já tá dublado, né Psicopata Psicopata Esse daqui é um DJ O cara sonha em ser famoso e tal O cara sonha em ser famoso e tal Recomandar de bicicleta, né, moleque É, as coisas tão voltando ao normal Como você está indo com a grana? Eu tô meio na merda, tá ligado A Crash levou todo o meu dinheiro, mano Me deixou totalmente na merda Ok, cobre uma cerveja ou algo assim Eu vou falar com você E é isso, galera Vou salvar aqui, né Vou terminar aqui esse primeiro vídeo Deu meia hora de vídeo Um pouquinho mais E na continuação aqui A gente vai dando continuidade, né Para as outras missões, né Que deu três missões dubladas E a gente vai trocando uma ideia Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né Já deixa aquele likezão para fortalecer E não esqueçam, né Que a gente vai dar prioridade novamente para o GTA Sanders Vai sair a demo 6.0, né Como eu falei Eu não sei se vai ter todos os NPCs dublados Mas vai ter muito conteúdo Vocês vão andar Vão conversar com os NPCs e tal Vão ver o que eles falam Vai ser muito da hora Vai ter bastante coisa nova Beleza E é isso Tamo junto, galera Valeu Se não é inscrito Se inscreva aqui no canal Para fortalecer, né Um abraço E é nóis